Agradecer desde já aqui a TV Rio Graça, a Garças e a vocês e estou satisfeito junto com vocês por ver a audiência aumentando a cada minuto, cada dia, dia a dia, na humildade, é assim que a gente cresce. Então, eu fiz essa indicação baseada em cobranças de pessoas, que me cobram muito porque tem que sair de lá do Boa Esperança e na Vila Morena para marcar uma consulta, fazer uma consulta e etc. Assim como eles colocaram aquele postinho que tem ali no Detran, tiraram ali da região, podia alugar lá e pular para ficar perto para todo mundo. Todos nós sabemos que isso é feito pela quantidade de munícipes, mas o censo está aí, com certeza vai aumentar, nunca diminui o excesso de gente, a invasão de gente que está tendo em alto gasto. Então, eu tenho certeza que já vai vir com mais população e aí cabe sim aumentar um postinho ali para poder melhorar a melhoria da vida daquelas pessoas. O que acontece? Aquelas pessoas pagam água, pagam luz, pagam IPTU, não tem um documento do terreno e não tem água. Então, não tem um postinho, então está deixando adeusar. Eu peço ao prefeito, que ele é o executivo, que ele tome um tento a respeito disso aí e resolva essa problemática para nós.